Que a graça e a paz que o Senhor esteja sobre a vida de todos e que hoje você possa encontrar, por intermédio da Palavra de Deus, a resposta para abençoar toda a sua vida em nome de Jesus. Amém? Nós vamos adorar, nós vamos louvar ao Rei dos Ex. A Bíblia diz que o nosso Deus está, sim, entronizado em meio aos louvores do seu povo. Então, na hora que você estiver adorando, na hora que você estiver louvando, creia que Deus já está passando sobre a sua vida, Ele está enchendo a tua vida no Espírito de Deus. E eu creio que você vai estar aqui hoje renovado em nome de Jesus. Amém? Não despreze esse momento. Esse momento é de suma importância para você preparar o teu coração para receber a Palavra que vai mudar a sua vida em nome de Jesus. E assim nós cremos. Diga graças a Deus. Deixa eu fazer uma oração. Fecha os teus olhos. Coloca a mão sobre o teu coração em nome de Jesus. Isso. Eu queria que você se conectasse, você aproveitasse esse momento para você falar com Jesus, para você falar com o teu Deus, com o teu Criador, com o teu Pai de amor, aquele que vive eternamente. Aquele que está, que está neste lugar, operando em favor da sua vida, meu irmão. Oh, e quanto mais você fala com Jesus, você conversa com Ele. Oh, o teu coração vai ficando sensível à voz dEle. Oh, a voz da sua Palavra. E a Palavra que será ministrada sobre a sua vida, vai sim edificar o teu coração. Oh, vai trazer um renovo para o teu Espírito. Oh, isso. Queremos, meu Pai, ensalar. Oh, queremos sentir, meu Pai, o cheiro. Esse cheiro é agradável, meu Deus. Oh, bom perfume. Meu Deus, queremos, meu Deus, que o nosso coração venha a ser preparado. Oh, que neste culto, meu Deus, o nome do Senhor venha a ser glorificado. Isso. Vai falando com Ele. Oh, vai conversando com o Senhor Jesus. Oh, fale com Ele, meu irmão. Fale com Ele, minha irmã. Isso. Vai abrindo a tua boca. Vai dizendo para Ele, Jesus, eis-me aqui, Senhor Jesus. Oh, meu coração é o teu altar. Oh, reabalamach. Ore-re-re-mele-cantaralabatuliri. Renova o Espírito Santo. Renova o Espírito de Deus. Isso. Isso. Com o teu coração aberto. Com os teus olhos fechados. oh, esqueça quem está do seu lado agora e fale com Jesus, oh, converse com o Senhor Jesus, deixa Ele trabalhar na sua vida meu irmão, Ele está aqui, deixa Ele falar ao seu coração, Aleluia, 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 Poderoso é o Senhor nosso Deus, Aleluia, Aleluia, Poderoso é o Senhor nosso Deus, Aleluia, Santo, Santo é o Senhor Deus, Poderoso, digno Tu és, Digno Tu és, Digno Tu és, Tu és Santo, cante, Oh, Senhor, é o Senhor Deus, digno de louvor, digno de louvor, digno de louvor, amém, Aleluia, 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 Poderoso é o Senhor, Aleluia, 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 Poderoso é o Senhor nosso Deus, Oh, Digno, 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 D digno Tu és, digno Tu és, digno Tu és, Ele é santo, Tu és santo, é o Senhor, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor, santo, Tu és santo, é o Senhor Deus poderoso, digno, digno Tu és, digno Tu és, Tu és santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor, digno de louvor, santo, é o Senhor Deus, digno Tu és, Ele é santo, Tu és santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor, amém, 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 amém. Fogo, 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 fogo de Deus, fogo do Espírito Santo, Vem como fogo, Senhor Jesus, Oh, isso, entrega o Seu louvor a Ele, entrega o Seu louvor a Ele, Oh, prepare o Seu coração, meu irmão, prepare o Seu coração, igreja, Isso, 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 levanta suas mãos e dê glória a Deus, Oh, aleluia, Nós queremos Jesus, nós queremos mais, nós queremos muito mais, muito mais, Isso, Oh, aquele que busque, encontre agora, busque, 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 busque mais, busque mais da presença de Deus, busque mais desse movimento com o Espírito Santo, Senhor Jesus, batiza aquele que não é batizado com o Teu Espírito, Oh, chegou o momento, chegou a Tua hora, chegou o dia da Sua resposta, chegou o dia da Sua vitória, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, vem para perto, vem para perto, diga para Ele, Eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui, Espírito Santo, eu quero mais da Tua presença, eu quero beber mais da Tua presença, Oh, Senhor, é o Senhor, Deus poderoso, digno Tu és, digno Tu és, Tu és, Santo, Santo, Senhor, 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 poderoso, digno de louvor, Oh, Senhor, poderoso, digno Tu és, Santo, Senhor, poderoso, digno de louvor, Isso, tem as Suas mãos aqui, em geração alta, Crê que está sendo derramado algo novo sobre a Sua vida, em nome de Jesus, Isso, sobre o Teu ministério, sobre o Teu casamento, sobre a Tua saúde, Então receba em nome de Jesus, receba em nome de Jesus, Acabou o Teu sofrimento, crê nisso, você não veio aqui para perder tempo, Oh, em nome de Jesus, seja cheio, seja cheio, seja cheio, 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 Oh, aleluia, derrama mais Jesus, Oh, meu Deus, se cada mão venha a ser ungida, Meu Pai, para que essa pessoa possa ser o instrumento nas Tuas mãos, Por onde ela passar, ela venha a fazer a diferença, Meu Deus, em nome de Jesus, que aconteça a mudança, ainda hoje, na vida do meu irmão, Na vida da minha irmã, isso, renova Jesus, renova o coração do Teu servo, Renova o coração da Tua serva, em nome de Jesus, Chega, meu irmão, chega de persilos, se até hoje algo novo não aconteceu, Deus te trouxe aqui com o propósito, o Senhor Jesus te trouxe aqui com o propósito, De Tu e a Tua casa, de Tu e a Tua casa serem abençoadas, Oh, Ele te deu saúde, então receba, isso, a capacidade do Teu ministério vem de Deus, A Tua capacidade vem de Deus, isso, ao abrir a Tua boca, Ele vai colocar as palavras, as palavras que vão trazer liberdade, Ao cativo, ao oprimido, os demônios serão expulsos, em nome de Jesus, O Senhor Deus, Ele quer te usar, para salvar essa geração, Para salvar essa geração, em nome de Jesus, Pai, renova, renova os ministérios, Renova aquele coração que está cansado, aquela pessoa que está se sentindo sobrecarregada, Aquela pessoa que está desanimada, pensando em desistir, pensando em retroceder, Não, não, eu não aceito, por isso que nesse momento você está recebendo a força, Por isso que nesse momento você está recebendo a alegria do Senhor, Que vai mudar a Tua história, em nome de Jesus, Oh, em nome de Jesus, Ele é a vida, Ele está aqui, Ele está aqui, então adore, adore, Isso, adore por aquilo que Ele é, Adore a Jesus por aquilo que Ele representa na sua vida, Diga para Ele o quanto você o ama, Diga para Ele o quanto você quer ter experiências com Ele, Fala para Ele, Jesus, que nesta noite, Oh, meu coração venha pegar fogo, Que nesta noite eu venha vibrar com os testemunhos, Que nesta noite eu venha vibrar, meu Pai, Com a obra que o Senhor realizará no nosso meio, E irá serão libertas, transformadas, Reavivadas, restauradas, Isso, reaviva o coração do Teu povo, Em nome de Jesus, Só aproveito do Teu Espírito, Senhor, Só aproveito do Teu Espírito, Jesus, Só aproveito do Teu Espírito, Nesta geração, Levanta uma geração séria, Uma geração adoradora, Uma geração que vai ter compromisso com o Evangelho, Em nome de Jesus, Adore, 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 Deixe a sua voz decoar neste lugar, Oh, aleluia, Mais, 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 você pode mais, Você pode mais, Você pode mais, Abra tua boca, pois eu enxerei, diz o Senhor dos Exércitos, Ele há de colocar as palavras dentro de ti, Em nome de Jesus, Senhor, alcança aqueles, Que não entenderam o propósito, Que não entenderam o propósito, Em nome de Jesus, alcança os corações, Oh, restauro lá do meu irmão, da minha irmã, Talvez é isso, está enfraquecendo a fé dela, Ela precisava deste renovo, Jesus, Oh, esse jovem está sendo levantado por ti, Oh, como um novo pregador, Aquele que vai se colocar à disposição da tua obra, Aquele que vai servir ao teu reino, Em nome de Jesus, Receba a força, meu irmão, Oh, E essa alegria do Senhor é a tua força, Diga, aleluia, Oh, Diga, eu te adoro, Diga pra ele, Tu és tudo para mim, Fala pra ele, Jesus, eu não vou sair do teu caminho, Ajuda-me a permanecer no caminho, Ajuda-me a valorizar a tua palavra, Porque o teu nome é Santo, Eu quero ter experiências com o teu nome, Que é Santo, 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 Isso, vai se lançando, Vai se colocar na disposição do teu Salvador, Não tenha as pressas de sair da presença de Deus, Oh, Quanto tempo você precisava deste momento, Meu irmão, A quanto tempo você buscava por esta oportunidade, A quanto tempo você não derramava lágrimas sinceras e verdadeiras, Chegou a tua hora, Chegou a tua oportunidade, Oh, Então aproveite como se fosse o último culto da sua vida, Como se fosse o último culto da sua vida, Você não sabe o que poderia acontecer depois de hoje, Então venha, Venha pra perto, Venha para a presença de Deus, Venha para o altar, Oh, Aleluia, Todas as manhãs, Os sacerdotes colocavam lenha na fogueira que havia sobre o altar, O altar é o nosso coração, Ele precisa estar pegando fogo, Ele precisa ser incendiado pelo Evangelho, O nosso coração precisa se apaixonar pelo Evangelho, A minha vida precisa ser sedenta pelo Evangelho, A sua vida precisa ser sedenta pelo Evangelho, Então coloca-se em posição do Evangelho, Diga pra ele, Ex-me aqui, Senhor, Envie-me a mim, Oh, Pai, Eu preciso da tua palavra, Eu não saio da tua casa sem a palavra, Eu não saio da tua casa hoje sem revelação, Eu não saio sem o meu ministério ser aperfeiçoado, Oh, Ele é santo, Oh, Glorioso Deus, Aleluia, 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 Digno, 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 Tu és santo, Tu és perfeito, O Senhor é rico em glória, Tu és majestoso, Com as suas mãos erguidas para o céu, Diga Senhor, Meu Deus, Eu creio, Que hoje é o dia, Da minha resposta, Para a glória, Do Senhor, E vamos aplaudir bem forte, Aquele que vive eternamente, Glória a Deus, Tome o seu assento por favor, Em nome de Jesus,